Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, nosso bendito e querido Senhor Jesus Cristo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, quando a gente aplaude Jesus, tem que fazer 100%. Então vamos aplaudi-lo como ele é digno. Aleluia! Seja bem-vindo aqui Senhor, essa manhã. Aleluia! Me reunimos aqui para adorar o nosso rei. Para celebrar sua fidelidade Ele prometeu quem de nós te emprestará Vamos declarar Oh Dona 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 Seu Deus aqui para adorar o vosso rei Para celebrar sua fidelidade Quem corredeu, quem de nós se testará Vamos declarar, osana Osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana, osana Diga pra ele As they build aqui, Senhor Glorioso Salvador As they build aqui, Senhor Glorioso Salvador Oh, 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 oh Osana, osana Osana, osana Osana, osana Osana, osana As they build aqui, Senhor Glorioso Salvador Glorioso Salvador As they build aqui, Senhor Glorioso Salvador Glorioso Salvador Glorioso Você pode aplaudir esse Deus mais forte Tu és exaltado nessa manhã, Senhor Só Tu és digno de todo louvor Aplauda o rei Aplauda aquele que é digno Aquele que é bem-vindo entre nós Aquele que é exaltado sobre todas as coisas Oh Aqui com Deus Nesse instante, olhe pro seu irmão Eu digo, meu irmão O Senhor é bom A misericórdia dele Dura para sempre E nesta hora Deus vai falar Ao meu coração Vamos nos colocar em pé Tome a sua Bíblia agora E você vai levantar a sua Bíblia Mais alto que você puder Se a pessoa que está ao seu lado Não trouxe a Bíblia Deixe-lhe segurar um pedacinho da sua E vamos falar juntos Vamos falar Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Todas as vezes que declaramos O poder transformador Da tua palavra O nosso coração Ó Deus Fica cheio de uma expectativa Porque a tua palavra é viva Poderosa Tua palavra muda Tua palavra transforma Tua palavra consola Tua palavra traz salvação E esperança Que nesta manhã Senhor Nossos olhos venham ser abertos Senhor Para conhecermos mais O coração do Senhor Para experimentarmos mais Da tua vontade Em nossa vida Conceda Deus ao pregador Sabedoria Conceda-lhe graça Conceda-lhe um são Senhor Para que nesta manhã Realmente possamos sair daqui Alimentados E transformados Pela tua palavra Em nome de Jesus Amém Diga-se irmão Meu irmão Deus vai Falar comigo Agora Vamos assentar Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios capítulo 11 1 Coríntios capítulo 11 A partir do versículo 23 Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor O momento quando vamos juntos comer do pão Vamos beber do cálice Quando vamos celebrar a ceia do Senhor Por que celebramos a ceia? Há uma razão específica também Está escrito assim Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Por semelhante modo Por semelhante modo Depois de haver ceado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto todas as vezes Que o beber Diz em memória de mim Porque todas as vezes Que comestes este pão E beber Diz o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha O verso 25 Termina dizendo Fazer isto todas as vezes Que o beber Diz em memória de mim Em memória de mim Nós sempre temos ensinado Que nós os homens Temos uma facilidade Muito grande Para esquecer Esquecemos com muita facilidade O ruim É que nós esquecemos O que temos que lembrar E o ruim da memória É que muitas vezes Nós lembramos O que temos que esquecer E algo que o Senhor deseja É que nós não venhamos Nunca Esquecer O que ele fez por nós Todas as vezes Que você come do pão Todas as vezes Que você bebe do cálice A razão que está Por trás dessa realidade É exatamente para você Voltar ao Calvário Contemplar a realidade Da morte dele E a palavra diz Que todas as vezes Que nós celebramos a ceia Nós devemos também fazer algo Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma do pão E beba do cálice Mas este examinar Também tem o significado De lembrar Ou seja Eu preciso trazer No meu coração Esta realidade Por que que Jesus Cristo veio O que que Jesus Cristo veio fazer O que que Jesus veio fazer Ou seja O meu coração precisa Ficar tão cheio Dessa compreensão O que que Jesus veio fazer Ao celebrarmos a ceia É o momento de lembrarmos 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 E temos que examinar Não no sentido só De fazermos Um exame Na nossa vida Mas também Um exame Na nossa memória Um exame Que eu preciso fazer Trazer Eu tenho como diz a palavra Quero trazer a memória O que me dá esperança E o que nos dá esperança A esperança chama-se Jesus Vamos falar? Jesus Diga para o seu irmão Meu irmão Jesus é A única esperança Sabe Jesus é a única esperança Quando você enche o seu coração Com essa compreensão De que O que Que Jesus Veio fazer Então eu falo Para o seu irmão Meu irmão Eu quero trazer a memória O que me dá esperança E nessa hora Eu quero recordar O que Jesus Veio fazer A pergunta A resposta mais óbvia O que Jesus veio fazer Nós encontramos Nós encontramos Na primeira página Do novo testamento Abra comigo Mateus capítulo 1 O verso de número 21 Mateus capítulo 1 Verso 21 É o anúncio Do nascimento De Jesus E falando A Maria diz Ela dará luz Um filho E lhe porás O nome de Jesus Porque ele Salvará o seu povo Dos pecados O que Jesus Veio fazer Jesus veio Salvar Jesus veio salvar Dos pecados Jesus não veio Simplesmente Como algumas pessoas Imaginam Para fundar Uma religião Não foi isso Que ele veio fazer Jesus Cristo Não veio só Para ser um grande mestre Jesus Cristo Não veio Para ser Não Ele começa aqui A primeira página Do novo testamento Começa a nos mostrar O que Jesus Veio fazer E diz aqui A palavra Ele veio Para nos salvar Porque ele salvará O seu povo Dos pecados dele Por isso Nós podemos dizer Jesus Meu salvador Sabe quando você Come do pão Quando você Bebe do cálice Essa verdade Que tem que transbordar No seu coração Quando você pode dizer Jesus Meu salvador Ele veio Para me salvar Ele veio Para salvar Ele veio Para salvar E quantos aqui Podem dizer Ele me salvou Ele me salvou Você pode dar Um aplauso A ele Dizendo Ele me salvou Ele me salvou Por quê? Porque eu estava Perdido Eu estava Longe dele Estava separado Dele Mas ele veio Para me salvar Para os judeus Era dentro de um contexto Muito explícito Ele veio Para ser O rei dos judeus Quando lemos Quando lemos aqui em João Capítulo 18 O versículo de número 37 Novamente Jesus De uma forma clara Ele responde para Pilatos Dizendo assim Então Tu dizes que eu sou Eu para isso Nasci E para isso Vim ao mundo Há um momento Na nossa história Quando nossos olhos Quando nossos olhos Quando nossos olhos são abertos Jesus são abertos Jesus é o meu rei Jesus é o meu rei Em Mateus capítulo 5 Versículo 17 Ao comer do pão Ao beber do cálice É um tempo de lembrar Que Jesus Veio para salvar Dos pecados Veio para ser rei Mas ele veio Para fazer algo Que nós não conseguiríamos Nunca fazer Ele veio cumprir A lei Em Mateus Capítulo 5 O verso de número 17 Jesus disse Tu penseis Que vim revogar A lei A os profetas Não vim Para revogar Vim para Cumprir Por que Jesus veio? Veio para salvar Veio para ser rei Mas ele veio A única pessoa O único ser Que cumpriu a lei Foi o Senhor Único Não houve ninguém Mas algo Tão glorioso Aquilo Que ele recebeu Ele que cumpriu No momento Quando alguém O toma Como seu Senhor E Salvador Explode Dentro dele Esta nova vida E quando você Participa Da mesa Quando come do pão Quando você bebe Do cálice A sua memória O que que vem? Jesus E Jesus Foi o único Que cumpriu A lei Agora Jesus Veio Todos os textos Vamos ler Vamos nos mostrar Por que que ele veio Ele veio Para chamar Os pecadores Ao arrepentimento Muitas vezes Nós imaginamos Que o pecador É apenas Ah Aquela pessoa Que roubou Aquela pessoa Que matou Ah esses Então esses São chamados Os pecadores Não A palavra Pecado Etimologicamente É uma forma Bem simples Pecado É errar o alvo Quando você Vai num lugar Tem os alvos E alguém E alguém atira Ele era o alvo Isso que é pecado Pecado É errar o alvo Nós nos pecamos Nós somos pecadores Não é porque pecamos Nós pecamos Porque somos pecadores Isso não é um trocadilho Deixa eu fazer os irmãos entenderem Nós somos pecadores Não é porque pecamos Nós pecamos Porque somos pecadores O limoeiro Ele produz limões Não para ele ser limoeiro Mas ele produz limões Porque a natureza dele É de limoeiro Ou seja Nós já nascemos assim Lá no jardim do Éden Quando o homem pecou Por isso que diz a escritura Que pela desobediência de um Entrou o pecado no mundo E com o pecado Entrou a morte Quando Adão pecou Não foi só o Adão que pecou Todos nós pecamos Porque nós estávamos nele Nós estávamos nele Se o meu pai Tivesse morrido Com dez anos de idade Gustavo não estaria aqui hoje Por quê? Eu não teria nascido Eu não seria o pai da Ana Paula E não teria casado com a Ana Paula Então eu não estaria aqui Não sei Poderia até estar Não sei Mas o que que acontece? Nós estávamos Nós temos essa natureza Pecaminosa Então um limoeiro Você pode ver um limoeiro Com mil limões Um limoeiro com duzentos limões Um limoeiro com sete limões E um limoeiro com três limões Qual que é a diferença deles? Nenhum É apenas uma questão Apenas de quantidade Apenas de quantidade Você encontra pessoas Assim muitas vezes Direitinho Isso e aquilo Se olha assim Diz Olha parece um santinho E olha para o outro E parece que as coisas estão assim Tão difíceis Olha assim Está carregado Mas não tem diferença nenhuma É como o fio da eletricidade Tanto faz ele estar separado Um centímetro Ou um metro Não passa energia O homem tem que estar ligado O que Jesus Cristo veio fazer Foi exatamente ligar o homem a Deus Jesus veio chamar os pecadores Ao arrependimento O que é arrependimento? Arrependimento não é apenas A pessoa ficar triste Pelos erros que ele comete Arrependimento é ele ficar triste Por o passado que ele teve Arrependimento é uma mudança É uma pessoa que está andando Nessa direção E ele abandona essa direção E toma um outro caminho Arrependimento O que Jesus veio fazer Foi chamar os pecadores Ao arrependimento Mateus capítulo 9 O versículo 13 Mateus 9,13 Mateus 9,13 E de porém Aprendei o que significa Misericórdia quer E não holocaustos Pois não vim chamar justos E sim pecadores Ao arrependimento Quando Jesus diz Eu não vim chamar justos Não existe um justo sequer A palavra diz que não existe Um justo sequer Ninguém nasceu justo Ninguém Ninguém O único que nasceu sem pecado Foi Jesus Todos nós nascemos Com essa natureza corrompida Por isso que a palavra de Jesus Disse eu vim Eu vim chamar Eu não vim chamar justos E sim pecadores Ao arrependimento Lucas capítulo 5 Verso 32 Lucas capítulo 5 O verso de número 32 Vamos começar pelo 29 Para ficar bem claro Lucas 5,29 a 32 Então lhe ofereceu Levi Um grande banquete em sua casa E numerosos publicanos E outros estavam com ele à mesa Os fariseus e os escribas Murmuravam contra os discípulos De Jesus Perguntando Por que comeis e bebeis Com os publicanos e pecadores Respondeu-lhes Jesus Os sãos não precisam de médico E sim os doentes Não vim chamar justos E sim pecadores Ao arrependimento Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 Os cinco primeiros versículos Lucas capítulo 13 Naquela mesma ocasião Chegando alguns Falavam a Jesus A respeito dos galileus Cujo sangue e pilatos Misturaram com os sacrifícios Que os membros realizavam Ele porém lhes disse Pensais que esses galileus Eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem padecido essas coisas Não eram Eu vou-lo afirmo Se porém não vos arrependertes Todos igualmente perecereis Ou cuidais que aqueles Dezoito sobre os quais Desabou a torre de Siloé E os matou Eram mais culpados Que todos os outros Habitantes de Jerusalém Não eram Eu vou-lo afirmo Mas se não vos arrependertes Todos igualmente Perecereis Jesus Cristo veio Chamar os pecadores Ao arrependimento Mas ele veio Para fazer uma coisa Faça assim com a sua mão Faça assim Ele veio Ele veio Trazer Divisão Deixe-me explicar isso Mateus capítulo 10 Mateus capítulo 10 Verso 34 Verso 34 Verso 34 Verso 34 Verso 34 Verso 34 Quando você participa Da ceia Você lembra É um tempo De você recordar Lembrar Por que que Jesus veio E uma das razões Por que ele veio Foi para trazer divisão Está escrito aqui Mateus capítulo 10 Verso 34 Não penseis que vim Trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas espada Pois vim causar divisão Entre o homem E seu pai Entre a filha E sua mãe E entre a nora E sua sogra Assim Os inimigos do homem Serão Os da sua própria casa O que que acontece Quando uma pessoa Converte Quando ela vem Para Jesus A vida dela É mudada Tudo nela mudou Tudo mudou Não significa Que ela vai abandonar A família Que ela vai ser Uma pessoa chata Ruim Não Mas ela passou a ser O que? Luz Luz Quando Jesus diz Não penseis que vim Trazer paz A terra Não vim trazer paz Mas espada Pois vim Nós estamos falando Por que que ele veio Ele diz Pois vim causar divisão Entre o homem E seu pai Entre a filha E sua mãe Entre a nora E sua sogra Assim os inimigos Do homem serão Os da sua própria casa Não é que ele vai ser Inimigo No sentido Mas o que começa a acontecer Antes Ele participava lá Daquelas conversas Que eram inconvenientes Antes A vida dele Estava misturada Mas No momento Quando ele converteu No momento Quando ele se entregou A Jesus Aí Não dá mais liga É como Óleo E água Se você tentar Misturar o óleo E a água Por mais que você Tente Você não consegue Não consegue Não existe mais Não é que você Vai abandonar A sua família Vai ser uma pessoa Chata Rabugenta Mas Mas a sua família De repente Antes Te visitava Começa Não ir mais Na sua casa E muitas vezes Porque Aquelas piadas Imorais Antes Você não Rir Então as coisas Ficam diferentes Então algo Que Jesus Cristo Veio fazer E nós não gostamos Muito de ouvir isso Ele veio causar Divisão Mas não é uma divisão Que você provoca Porque você é uma pessoa Ruim Não É porque a vida De Jesus em você Incomoda as outras pessoas Ou a sua santidade Ou a sua santidade A sua verdade A sua pureza Os seus valores O modo como você vive Começa a incomodar Não é você que volta As suas costas Para os seus familiares Pelo contrário Você os ama Você ora por eles Você intercede por eles Você chora por eles Você é essa pessoa prestativa Essa pessoa amiga Essa pessoa querida Mas de repente Eles não sentem mais Nenhum tipo De prazer Com você Não sente mais Jesus veio Por isso que ele disse Eu vim Eu vim Eu vim causar divisão Mas ele veio oferecer Algo também Porque nessa caminhada Nessa caminhada Muitas vezes as pessoas Se cansam Mas ele veio trazer Descanso Vamos falar? Descanso É tão bonito Quando você lê O que está escrito Em Mateus Capítulo 11 Virem a página Mateus Capítulo 11 Verso 28 Até o versículo 30 Jesus disse Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou mancha E humilde de coração E achareis descanso Para vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Alguns imaginam assim Ah pastor Seguir a Jesus É alguma coisa Tão cansativa Eu acho que não vou dar conta Não é assim Você começa a viver A vida cristã Não é o seu esforço Para vivê-la Mas a sua rendição É em permitir Que Jesus Viva a vida dele Na sua vida Ele disse Vinde após mim Todos que estáis Cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei E uma olhadinha Na costa do seu irmão Olhou na costa dele Fale para ele Meu irmão Eu não vi fardo Nenhum nas suas costas Se tem uma coisa Que incomodava Tanto Jesus Era ver as pessoas Encurvadas Jesus Uma vez Estava numa reunião De repente Viu uma mulher Na reunião Encurvada Tinha 38 anos Que essa mulher Só olhava para os pés Andava assim Encurvada E o que Jesus falou Essa mulher Não pode continuar assim Havia um fardo espiritual Sobre ela Demônios agiam Na vida dela 38 anos Vivendo assim E Jesus disse Mulher Jesus Era algo invisível No natural Ninguém via Mas no espiritual Havia um peso Demonico Sobre aquela mulher E o que fez Jesus Jesus Toma o fardo Dela Ou seja Quando você olha Na cruz Quando você come Do pão E bebe do cálice Quando você Proclama a realidade Da morte Do Senhor Você está afirmando Essa verdade Jesus levou O meu fardo Jesus levou O meu fardo Jesus levou O meu peso Jesus levou Aquilo que me esmagava Jesus levou Aquilo que me destruía Ele oferece Descanso 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 Ele veio Para dar a vida Pela igreja Pela igreja Quando você lê Em Efésios Capítulo 9 Capítulo 5 Verso 26 Efésios 5 26 Efésios Capítulo 5 O verso 26 Jesus veio Para dar vida Para dar vida Para a igreja Diz assim Verso 25 Maridos Amai Vossa mulher Como também Cristo Amou A igreja E a si mesmo Se entregou Por ela Para que a santificasse Tendo-a purificado Por meio Da lavagem De água Pela palavra O verso 25 Ele Em Paulo Está escrevendo Os maridos Dizendo Maridos Amai Vossa mulher Como Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou Por ela A igreja É a noiva De Cristo Quando você Participa Da mesa Quando você Come do pão Quando você Bebe do cálice O que você Deve estar Lembrando É exatamente Dessa realidade Da igreja Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou Por ela Jesus Veio Para salvar Da destruição Em Lucas Capítulo 9 Verso 56 Lucas 9 Verso 56 O filho do homem Não veio Jesus Não veio Para destruir As almas Dos homens Mas para Salvá-los Olha para o seu irmão E diga Meu irmão Jesus não veio Para destruir Ele veio Para salvar Sabe quando vamos Lendo esses textos Onde Jesus Literalmente Diz A razão Pela qual Ele veio Ele não Veio Para destruir Ele não Veio Para destruir Ele diz Eu não vim Para destruir As almas Dos homens Mas eu vim Para salvar Algumas pessoas Que não conhecem Ainda Jesus Elas diz Ah fulano Se eu for Para ser um crente Ah se eu for Seguir Jesus Mesmo A minha vida Vai ser destruída Eu não vou ter mais Prazer Não é isto A verdade é esta Ele diz Eu vim Para salvar Em Tito Capítulo 2 O verso 14 Nós encontramos Uma outra declaração Por que que Jesus veio Tito Capítulo 2 O versículo 14 Diz que Jesus Cristo Veio Para nos redimir Da iniquidade Foi para isto Tito Tito capítulo 2 O verso 14 Diz O qual A si mesmo Se Deus Por nós Afim de remir Nos de toda Iniquidade E purificar Para si mesmo Um povo Exclusivamente Seu Zeloso De boas obras Quantos fazem parte Desse povo Agora Agora Olha a seriedade O qual A si mesmo Se deu Por nós A vida De Jesus Foi Ele Que deu Ele Deu a sua vida Se Jesus Se Jesus Ali na cruz Não tivesse Dito Pai Nas tuas mãos Eu entrego Meu espírito Ele não teria Morrido Ele se entregou O qual O qual A si mesmo Se deu Por nós Afim De remir De remir De toda Iniquidade Você pode Ficar livre Querido Fique em pé Um instante Levante novamente A sua Bíblia E diga Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia Diz que eu tenho Eu posso O que a Bíblia Diz Que eu posso Aqui está escrito O qual A si mesmo Se deu Por nós Afim De remir De toda Iniquidade E purificar Para si mesmo Um povo Exclusivamente Seu Nós cantamos Aquela música Ele Tem ciúmes De mim Ele tem ciúmes De mim Nós vamos Cantá-la agora Põe sua Bíblia No banco Nós vamos Cantar essa verdade Ele tem ciúmes De mim Sabe o espírito Que vive em nós A palavra diz Que tem ciúmes O que que significa Eles vão dar as mãos Assim pelos corredores Também Significa que somos Só dele Só dele Só dele Faz Pouco mais De 37 anos Que eu sou Casado Eu nunca olhei Para outra mulher Minha mulher Também ali Tão linda Nunca olhou Para outra Porque Porque Quando entendemos Isso Quando você Participa da ceia Filho É para você Novamente Lembrar Você não Participa da ceia Só por participar Não é isso Você participa Para proclamar Essa verdade Essa verdade Eu sou dele O qual A si mesmo Se deu Por nós Por mim Quando você olha Como o irmão Que chegou aqui Pedindo perdão A igreja Com um currículo Que se você falar assim Que coisa Você diz Mas eu não fui Tão 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 Como ele Mas não faz Diferença O limoeiro Com mil Limões O limoeiro Com cinco Limões O fruto É o mesmo A salvação É esse Milagre É quando você Toma o limoeiro Corta o tronco Do limoeiro Enxerta No tronco Um rango De laranja Serra d'água Sabe que fruto Você vai colher Agora Laranja Serra d'água Foi isso Que a palavra Diz Aquele que está Em Cristo É uma nova Criação As coisas Antigas Passaram Tudo se fez Novo A fé cristã Não tem Adeptos No cristianismo Bíblico Não tem Adeptos Ninguém Já nasce Salvo Ao momento Em que a pessoa Experimenta Essa realidade Da salvação O qual A si mesmo Se deu por nós Afim de Remir-nos De toda Iniquidade E purificar Sabe quando você Toma feia Você proclama Isso Toda Inundista Minha vida Já acabou Eu sou nova Criatura Afim de purificar Para si mesmo Um povo Exclusivamente Seu Exclusivamente Seu Se você Amar o Atlético Cruzeiro América Seja lá o que for Mais do que Jesus Alguma coisa Está errada Se você Deixar de vir Num culto Para ficar Assistindo um jogo Alguma coisa Está errada Quando ele Diz Exclusivamente Seu É quando Você Sua carne Pede Alguma coisa E você Diz Não Eu prefiro Meu Senhor É por isso Que nós Não podemos Esquecer Nós não Celebramos A ceia Como um rito Não celebramos A ceia Só Porque É bem É só comer um pãozinho E beber um pouquinho De vinho Não é isso Um povo Exclusivamente Seu Olha para o seu irmão E diga Meu irmão Meu Jesus Tem ciúmes De mim Eu sou Dele Ele escolheu Me amar Ele escolheu Me amar Vamos cantar Uma vez só Essa verdade Tem ciúmes De mim O seu amor É como um furacão E eu me rendo Ao vento De sua misericórdia Então de repente Não vejo mais Minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo O quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh Ele me amou Oh Ele me ama Ele me amou Tem ciúmes de mim Tem ciúmes de mim O seu amor O seu amor É como um furacão E eu me rendo Ao vento De sua misericórdia Então de repente Então de repente Não vejo mais Minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo E percebo E percebo qual maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer É Oh Oh Ele me amou Oh Ele me ama Ele me amou 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 Ele me ama, Ele me ama. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Para Ele, purificar para si mesmo, purificar, Ele vai arrancando as mazelas, as sujeiras, para purificar para si mesmo. Até aquelas coisas que você não vê, na minha casa eu tenho um filtro, a água que vem, mesmo sendo a água purificada pela copada, ela chega ali, mas quando eu olho depois daquele filtro, Ele vai ficando cheio, cheio de impurezas. O que Ele fez para purificar para si mesmo? Um povo, um povo, um povo é gente, um povo exclusivamente dele, exclusivamente dele. Ou seja, nós estamos aqui, nós estamos nesse mundo, mas não somos nesse mundo. Sabe você, eu vou falar com muito respeito, é um ET aqui. Ou seja, você não, é diferente, a sua natureza é outra. Você é um povo exclusivamente dele. Zeloso, zeloso, de boas obras. Vamos assentar. Em Lucas 19, 10, Jesus de uma forma bem objetiva, Ele mostra porque que Ele veio. Lucas capítulo 19, o versículo de número 10. Jesus diz exatamente assim, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar. E essa palavra buscar, Ele foi procurar. Sabe buscar? Não foi simplesmente assim, alguma coisa tão aleatória, não. Ele veio buscar. Você lembra o dia que Ele te buscou? Ele te buscou porque você era o melhorzinho da turma? Ele te buscou porque você era tão prendado? Ele te buscou porque você era digno? Ele buscou você porque você era merecedor? Não. Todas as vezes que você celebra a ceia, é para você lembrar quem era você antes. Como que era a sua vida? Como era o seu comportamento? Como que você vivia? Ele define dizendo porque o Filho do Homem veio. Por que que Jesus Cristo veio? Ele veio buscar. Sabe o que é buscar? Buscar significa, eu tenho que trazer. É isso. Eu busco. Eu trago. Ele veio buscar. Buscar é isso. Se você vai no supercado buscar arroz, e a sua mulher diz para você, vai buscar arroz querido. E você diz, ô querido, eu vou buscar. E quando você volta, volta de uma banana, o que que significa? Você buscou? Não. Buscar significa que você chega em casa com um saco de arroz de 5 quilos. Não é assim? O que ele veio buscar? Quando você canta. Ele me amou. Ele veio me buscar. Os céus. Isso é grande demais. Ele esvaziou o céu e veio até nós. E o verbo se fez carne. Jesus veio por minha causa. Quando você celebra a ceia, você diz isso. Ele veio me buscar. Ele veio me buscar. Ele veio me buscar. Aí você acha que ele veio buscar os direitinhos só. Não. Esse menino que deu testemunho dele aqui, tem cadeia para cumprir que você nem imagina na vida. Ah, mas ele veio me buscar só as pessoas tão pecadoras assim. E não. Ele chama. Ele veio buscar e salvar o perdido. O perdido é aquele que não está junto. 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 Há muitos anos atrás, eu fui com a família, um período de férias em Cabo Frio. A Mariana era pequenininha, bem pequena. Devia ter uns três aninhos. E houve um momento que no meio daquela multidão ali na praia, a Mariana desapareceu. Desapareceu. E nós aflitos, onde que está? Onde que está? Onde que está? A gente corria de um lado, corria para o outro. Aí eu disse para a Renata, Renata, você vai para lá, eu vou para cá. E saímos em busca da Mariana. Em busca. Ela é pequenininha. Sabe quando nós a achamos? Eu segurei nos braços, eu apertava, eu a beijava. Nós estávamos assim, longe. Longe. Jesus disse, eu vim. Porque o filho do homem veio. Para que que ele veio? Ele veio para buscar. Ele veio para salvar. Perdi. Mas ele veio fazer algo conosco. Ele veio fazer uma nova aliança. Uma aliança é pacto. Aliança é compromisso. Quando você lê em Mateus, capítulo 26, o verso 28. Mateus 26. Verso de número 28. Ele expressa dizendo assim. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Deramado em favor de muitos. Para remissão de pecados. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Ele usa essa expressão nova aliança. Porque a velha aliança que era apenas em figura. Deixaria de ser algo de figura para ser realidade. Para você compreender isso melhor. Vamos para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 6. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Verso de número 6. Agora com efeito obteve Jesus. Ministério tanto mais excelente quanto ele é também. Mediador de superior aliança. instituída com base em superiores promessas. No capítulo 9, o verso 15 diz. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Afim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Quantos aqui foram chamados? Isso. Quando você diz, eu sou da igreja. Tem gente que não sabe o que é igreja. Igreja não é esse prédio, irmão. Isso aqui é tijolo e cimento. Isso aqui pode virar supermercado amanhã. Não tem nada santificado no sentido. Ah, isso aqui não é assim. Entenda isso. O que é santo é você. Você é a igreja. Quando você entende isso, que você é a igreja. A igreja é você. Olha para o seu irmão e eu digo, meu irmão. Eu sou a igreja. Eu sou essa pedra viva. Nesse edifício. A velha aliança é a velha. Você tem o novo testamento e o velho testamento. A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança era a figura. Todo o velho testamento está no novo. Tudo que tem no velho testamento está no novo. Tudo foi cumprido literalmente. Tudo, 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 tudo foi cumprido. Em plenitude. Tudo foi cumprido. Agora. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Você está com a Bíblia aberta em Hebreus. Hebreus 9, 26. Diz que Jesus veio para aniquilar o pecado. Ora. Nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido. Muitas vezes. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos. Se manifestou uma vez por todas. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. O pecado. Uma vez. Quando você celebra a ceia. Quando você come do pão. É para você lembrar dessa realidade. Você pode viver, meu irmão. Uma vida pura. Uma vida santa. Porque a obra que Jesus Cristo realizou ali na cruz. Não foi apenas conceder a graça de sermos perdoados. Mas de nos conceder a graça de termos o poder da vida dele na nossa vida. Para não cedermos ao pecado. Por isso está escrito. Olhem de novo. Hebreus 9, 26. Ora. Nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém. Ao se cumprir os tempos. Se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. O pecado. A morte de Jesus aconteceu uma vez. Na celebração da ceia. Não acontece novamente a morte de Jesus. A igreja romana afirma, a doutrina dela, que todas as vezes da celebração da missa acontece novamente a realidade da morte do Senhor. Mas a morte do Senhor foi apenas uma vez. Uma vez. Uma vez. Quando celebramos a ceia, nós lembramos. Lembramos dessa realidade. Lembramos dessa realidade. O pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. O pão é o símbolo do corpo do Senhor. O símbolo do corpo. O sangue é o símbolo do seu sangue. Não significa que acontece uma transubstanciação. Que o pão se transforma no corpo do Senhor. E o vinho se transforma no sangue do Senhor. Não é isso. A morte dele foi apenas uma única vez. Diz aqui exatamente essa realidade. Ora. Capítulo 9. Diz 9, 26. Que ele morreu uma vez. Diz assim. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Por que Jesus fez o ministério dele apenas em três anos e meio? Ele podia ter ficado trezentos anos fazendo. Ele podia ter continuado ressuscitando mortos, curando os enfermos. Mas ele estaria repetindo tudo o que ele fez. Esses três anos e meio veio exatamente para mostrar tudo aquilo que ele fez. E agora o que ele continua fazendo através do seu corpo, que é a igreja. Deus, olhe para as suas mãos. O que você está vendo? Você pode dizer, estou vendo as minhas mãos. Mas você pode ver as mãos de Jesus. Se você olhar para os seus pés, você pode dizer, são meus pés. Mas você pode dizer, são os pés de Jesus. Você pode olhar para os seus lábios e falar, são meus lábios. Mas você pode dizer, são os lábios de Jesus. Porque a vida cristã é a vida dele na nossa vida. O apóstolo Paulo, houve um momento que ele dizia assim, olha gente, não sou eu mais quem vivo. Mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. É Ele que vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé. Ou seja, eu creio que Ele vive em mim. As coisas velhas, passar, tudo é novo. Essa é a realidade da vida dele, na minha vida. Ele veio para aniquilar o pecado. Mas Ele veio para sofrer pelos homens. Em João capítulo 12, o verso 27. João capítulo 12, o verso de número 27. João capítulo 12, o verso 27. Ele mostra porque que Ele veio. E Ele disse agora, está angustiada a minha alma. E que diria eu, Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Mas precisamente com esse propósito, vim. Eu vim para esta hora. Ou seja, Ele veio para sofrer. Tomando as nossas dores. Primeira Pedro, capítulo 3, o verso de número 18. Primeira Pedro, capítulo 3, o verso 18. A palavra diz, pois também Cristo morreu. Uma única vez. Jesus não morre duas vezes. Uma única vez. Pois também Cristo morreu uma única vez. Fale comigo. Uma única vez. Uma única vez. Pelos pecados. O justo pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne. Mas, vidificado no espelho. Primeira Pedro 4, o verso 12. Primeira Pedro 4, 12. Não, é o verso 12 ou 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, alegrai-vos, na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Isso é algo tão celestial. Quando você deixa o seu coração entender isso. Elevou nossas dores. Levou nossos pecados. Levou nossas iniquidades. Quando você celebra a ceia. Quando você come do pão. Essa verdade tem que subir à tona dentro do seu coração. Porque ele veio. De uma forma tão bonita. Ele veio para resgatar o homem. Mateus, capítulo 20, no verso 28. Leia comigo. Mateus, capítulo 20, no verso 28. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão. Se eu não tivesse conhecido Jesus. Eu não sei o que seria da minha vida. Por quê? Diz aqui o texto. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando um criminoso faz um sequestro. Ele leva o filho de alguém, o marido de alguém, a esposa de alguém, o neto de alguém. Ele diz, eu só devolvo. Só devolvo. Se você me der uma quantia X. Satanás se levou o homem. O que Jesus veio fazer foi resgatar. E ele pagou com que preço? Não foi com ouro? Não foi com prato? Não foi com coisas corruptivas desse mundo? Ele deu a sua vida. Por isso, imagine se você tivesse sido sequestrado. E alguém tivesse assumido o seu lugar. Dendo troca por mim. Ao invés de ser eu. O outro vai tomar o meu lugar. E outra pessoa viesse. E fosse morta. E você está vivo. Porque aquele morreu no seu lugar. Quando você entende isso, que você foi resgatado. Resgatado. Não é para você viver mais debaixo de condenação, de opressão. Não é para você viver. Não, não. Ele te resgatou. Ele veio para resgatar os homens. Aqui a palavra de uma forma tão gloriosa. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Ele disse, eu vim. Eu vim. Ele não veio para ser servido, mas para vir e dar a sua vida em resgate de muitos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. 1 Timóteo 2, 6. Proclama a mesma realidade. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Fale comigo todos. Porque alguns acham que são os bonzinhos que merecem. Aquela pessoa é tão boazinha. Ela não merece. Não. Ele deu a sua vida em resgate por todos. Testemunho que se devem prestar em tempos oportunos. Que tempo oportuno é esse? Quando você encontra aquele irmão desanimado. Encontra aquele irmão desviado. Encontra o outro assim tão fraquinho. Sabe? É a hora de você dar esse testemunho. Proclamando para ele. Olha, você foi resgatado. Você foi resgatado. Ele te resgatou. Brota dentro de você. Essa certeza da salvação. Jesus veio. Para pregar e curar. Se alguma coisa que Jesus fazia. E quando você lê nos evangelhos. Ele pregava. E ele curava. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4. O verso de número 18. Ele diz por que ele veio. Diz assim a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que se me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro. Devolveu um assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes. Hoje. Se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa escritura é uma promessa. Que existia lá no Velho Testamento. Jesus diz. Hoje. Hoje se cumpriu essa promessa. Hoje se cumpriu essa promessa. E essa promessa. Nós somos o resultado dela. Jesus veio. Para salvar o mundo. Não para condenar. Esse texto. Os irmãos sabem de cor. Vamos falar João 3.16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigêndo. Para que todo aquele que nele crê. Não tereça. Mas tenha a vida eterna. Mas o texto não termina aí. O verso 17 diz assim. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê. Já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Em Lucas 12. Verso 49. Ao momento que Jesus diz. Olha eu vim para fazer uma coisa diferente. Ele diz. Ele veio para enviar fogo sobre a terra. Pode parecer estranho isso. O verso 49. Lucas 12.49. Todos os textos que eu estou lendo. Jesus está falando. Eu vim, 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 eu vim. E aqui ele disse. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera. Que ela já estivesse a arder. Esse fogo querido. Dentro do seu coração. Eis que te move. Eis que te move. Eis que te queima dentro de você também. De paixão por ele. Eis que te queima dentro de você também. E esse fogo que deve alcançar todas as ações da terra. Por isso que cada domingo quando você chega aqui. Nós temos uma bandeira diferente aqui à frente. Você olha no nosso jornal. Cada semana temos um país para estarmos orando por ele. E a vontade do Senhor é que esse fogo se alastre sobre toda a terra. Para que a terra possa saber quem é o Senhor. Jesus veio para ser a salvação. Quando lemos em 1 Timóteo 1,15. Ele não veio trazer só a salvação. Ele veio ser a salvação. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra. E digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Ele veio para salvar os pecadores. Do qual eu sou o principal. Enquanto você não falar também isso. Porque muitas vezes você olha para o moço igual esse que vimos o testemunho dele aqui. E diz, não, esse aí é pecador. Eu não. Eu sou menos do que ele. Você tem que dizer. Eu sou o principal. Vamos falar? Eu sou o principal. Porque o trato do Senhor é individual. Paulo dizia, fiel é a palavra. E digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Do qual eu sou o principal. Vamos ficar em pé. Diga, seu irmão e irmão. O principal dos pecadores. Está de pé. Será que você entende isso? Quando você se vê dessa maneira. Ele veio para libertar do mal. Veio para batizar no Espírito Santo. Ele veio para trazer o juízo. Ele veio para trazer vida. E vida com abundância. Ele veio carregar sobre ele mesmo. Seus nossos dores, nossas enfermidades. Ele veio para ser a luz do mundo. Amém. Amém. Eu estou ali no 19. Vai passando. Vamos ler juntos. Ele veio batizar no Espírito Santo. Ele veio libertar do mal. Ele veio trazer o juízo. Ele veio dar vida em abundância. Ele veio carregar sobre si as doenças. Ele veio para ser a luz do mundo. Ele veio para dar vida eterna. Ele veio para ministrar aos homens. Ele veio trazer graça e verdade. Ele veio fazer a vontade de Deus. Ele veio destruir as obras de Satanás. Ele veio para ser um exemplo. Ele veio para morrer pelos pecados. 31 filhos. E ele veio purificar para si um povo especial. 32 filhos. 32 filhos. 32 filhos. Ele veio purificar para si um povo especial. Que povo especial é esse? Somos nós. Nós que não éramos e que passamos a ser. Nós que não tínhamos e passamos a ter. Nós que estávamos perdidos. E fomos achar. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Nós vamos acabar de cantar esse cântico que começamos a entoar. Ele tem ciúmes de mim. Ele me ama. Hoje, quando você comer do pão, beber do cálice. Que seu coração possa realmente entender. Vamos repetir todas essas 32 razões pelas quais Jesus Cristo veio. Todas elas. Começando desde a primeira. Vamos afirmar esta verdade. Levante a mão do seu irmão. Vamos falar junto. Jesus veio salvar dos pecados. Jesus veio ser o rei dos judeus. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio trazer divisão. Jesus veio dar descanso. Jesus veio salvar da destruição. Jesus veio dar a vida para a igreja. Jesus veio redimir da iniquidade. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio fazer uma nova aliança. Jesus veio fazer uma nova aliança. Aniquilar o pecado. Vamos falar? Aniquilar o pecado. Jesus veio sofrer pelo homem. Jesus veio resgatar os homens. Jesus veio pregar e curar. Jesus veio salvar o mundo. Não condená-lo. Jesus veio enviar fogo sobre a terra. Jesus veio ter salvação. Jesus Cristo veio batizar no Espírito Santo. Jesus Cristo veio libertar do mal. Jesus Cristo veio trazer juízo. Jesus Cristo veio dar vida em abundância. Jesus Cristo veio carregar sobre si as doenças. Jesus Cristo veio ser luz do mundo. Jesus Cristo veio para dar vida eterna. Jesus Cristo veio ministrar aos homens. Jesus Cristo veio trazer graça e verdade. Jesus Cristo veio fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo veio destruir as obras de Satanás. Jesus Cristo veio ser um exemplo. Jesus Cristo veio purificar para si um povo especial. Jesus Cristo veio correr pelos pecados. Nós o amamos. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Levante a mão do seu irmão. Diga pro seu irmão, meu irmão. Ele não me ama. Ele não me ama. Menos do que ama a você. O seu amor é como um fogo. O seu amor é como um huracão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é. E o tanto que Ele me quer. Percebo quão maravilhoso Ele é. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. 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 Ele me ama Ele me ama Ele me amou Ele me ama Ele me amou Ele me amou Ele me ama Ele me amou Vamos cantar novamente, somos sua herança Somos sua herança, Ele é nosso galardão Seu olhar de graça nos atrai A redenção se a graça É um oceano Estamos afogando O céu O céu se une à terra Como um beijo apaixonado Meu coração dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder Morrer sentimento Quando eu penso Ele me ama 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 Aleluia! Ele me ama Ele me ama Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! dê um abraço no amado de Deus que está aí perto de você uma irmã abraça uma irmã um irmão abraça um irmão e diga a ele, me amou vamos assentar, queridos glória a Deus ah, ele me amou ah